Oi, crianças! Vocês conhecem a Dona Aranha? Aquela que é insistente e obediente? A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é insistente e muito obediente Sobe, sobe, sobe e sempre está contente A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é insistente e muito obediente Desce, desce, desce e sempre está contente A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é insistente e muito obediente Ela é insistente e muito obediente Sobe, sobe, sobe e sempre está contente A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é insistente e muito obediente Desce, desce, desce e sempre está contente E a Dona Aranha Legenda Adriana Zanotto